Alô estilo dub, ala velhinho, a vida é só Que lugar bonito, é de pirar De pirar, de pirar, de pirar Praia Marina, e tal Fica todo mundo olhando você essa carreada de carro Dava pra vir em três carros só, e nós falando, arranha em todos Mano, chique, ué Que lugar doido, doido, eu vi foi loucura Ih, perdeu um labrador, velho, uma baia quando perde os cachorros Tá triste Os meninos estão estacionando no lindão E aí O pedoca é tão enrolado que perde até as vagas Pedoca, você vai deixar teu carro aí no meio da rua, que a gente já tá indo Vagavista Tu vai ficar aí dentro pra ficar aparecendo as fotos? Com certeza O goiano quer sair na foto, aí ele vai ficar dentro do carro É Aí eu tava falando pra vocês, viu Nós tá andando num lugar aqui dentro desse condomínio aqui Que eu tô com medo até de pisar nesse chão, mosquinha Já pensou se eu piso aqui sujo aí? Aí é loucura Aí ó Papo de Já escolhe essa casa aí Olha aí ó As casas aí vendendo aí ó Essa aqui ó Chegue Quatro e meio ó Olha aqui ó Não, olha lá atrás Quatro milhão e meio Caralho Quatro milhão e meio é quantos metros? Nossa aqui, Cleve Aí, um milhão e setecentos ó Eu acertei Eu tenho setenta Aqui, olha essa aqui Ixi Dez milhão ó Que tempo pesado, viu Vai jogar ele assim ó Pete pouco Pete vinte e vinte Olha, essa aqui é inacessível ó Três e duzentos é um valor acessível pra você? Rapaz Você bateu com a cabeça? O mais barato que pra tu simuzinho É essa aqui ó De onze milhões Tua cara Credina dessa? Eu tô vivendo errado, cara Eu vi uma casa de três milhão e novecentos mil E falou que era acessível Acessível pra não sei quem Quem achou esse papo de acessível não? Mijãozinho Mijãozinho Na hora de pagar os vinte mil do Fusca Tu mijou pra trás Agora quer comprar uma casa de quatro milhão Quando quer acessível E a entrada foi quanto? Olha ele, trocas, ó Ó Ó Ó, aqui aí ó É mesmo Cara, é o bagulho da Gucci, a viseira Doido, hein? Doido, hein? Mano, tamanho dos peixes, doido Não sei se vai dar pra ver aí na câmera Acho que dá Derruba aí o Charles de Férias e Acapulco Vai lá Cara, essa... Calma aí, Pedoca Deixa eu filmar aqui, vai Espera aí, Pedoca O Chaves saiu de Férias em Acapulco Chaves... 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 O Pedaco O Pedaco Chaves está de Férias em Acapulco agora Pichando que o Chaves não ia vencer da vida, aí ó Que que devia Seu Madruls e aí a loucura velho caralho aqui essa praia que dá para dar o cavalo de pauta e como nós botar o carro aqui não não dá uns 40.000 será que esse rios monetiza 40.000 então embarcando ali na lancha já embarcaram eu vou pegar agora o jet aqui eu sou o bicho rapaz tá tá ficando fundo ó vai molhar meu celular mano olha o tamanho dessa doida aí e vai ser bem mais estável o pedóco falou que quando essa daí nem que a gente falava tá vendo os amigos que eu tenho o som aqui tudo é personalizado aí a boi aí em rico 88 é um cair é a luz a invenção o leandro vai virar para trás doido E aí, mas é doido. Não, mas você caiu muito rápido. Eu nem acelerei nem nada, moço. Loucura essa. Peraí, ele entrou na... Tentou nem botar no neutro, que ele tava com a carreira engatada. Aí. Tá bom. Por aí, por aí. Tô indo devagarzinho aqui, para esticar a corda dele. Esticou? Corta o grande, tá a miséria. Esticou. Quer, daqui? Tá bom. O que é isso? a cara do morrendo cansado se botou que mais viveu hoje vai dar o play o goiano vai só dormir é galerinha o goleiro brabo mas cansativo o goiano morreu que ele tá conseguindo nem dirigir o carro dele também cada capote feio que ele tomou ali tem o dono de até para cair é feio então é isso aí o pneu rasgado BR cheia o o Golf camu cinética quebrada aí é loucura é bom dos carros tudo quebra lá brotou no freio esquece aí o carro que foi nós é isso de volta ao rio de janeiro já estamos em loja de roda para trocar o pneu da bendita mano eu já perdi as contas de quantos pneus desse eu já rasguei e aí ó e pediu para sair literalmente e o pior de tudo é que o único pneu que eu tinha em casa guardado ainda é da porcaria dessa x-brilha mano falar para vocês aí não compre um pneu dessa marca é horrível do lado de lá eu botei o Durabla Gustavo ele nunca baixou o livro é nunca nada é um pneu um pouco maior né ele é mais alto e eu queria botar outro Durabla do lado de lá mas não tem quando chegar em Brasília eu vou atrás comprar um porque tristeza viu mano mas é isso vamos trocar e voltar para a rua é depois de muita luta montou o pneu na fronte e os carros já estão aqui no lavamento aposta a fronte está esperando ali a vez delas e é isso aí os azulzinhos aí é cena viu então é isso galera vou finalizar mais um vídeo moleque solzão viu caramba eu acho que o meu óculos está no porta-luva da volta a porta-luva se tiver vai dar bom eu nunca deixei esses óculos em porta-luva mas agora eu deixei se acredita e aí mijões Bruno mijões fala galerinha do canal estilo dub estamos aqui lá para o Fusco e deu para trás é mijão o PIX nada ainda vai pegar igual o doutor aí ó arrimar o pneu do do pedoco aqui ó que foi para o espaço mais um mestre mais um aqui é o meu nome desse pneu que é o chile brilho X brilho da fronteira que não presta para nada então é isso galera tamo junto clica no gostei se inscreve no canal produtos do estilo de aguentar na descrição próximo vídeo a gente ainda vai estar no Rio não se preocupa vem cá estilo dub, sua navega top na descrição do vídeo no 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 Obrigado.